Recado do telespectador DDD 3399111443 Boa tarde Nico, olha o calor que você está fazendo em Patigo Falei que você é, primeiro foi o Fabrício mostrando na NUC Aí ó, calor excessivo é a orientação do aplicativo Me chamo Cleito e moro no bairro Betânia Seu programa é nota mil, é de milhão, não é mil Não, mas por que que não é? E eu fui aqui no ritmo, olha lá, seu programa não é mil Sem comemorações, mas é de milhões Aí, aí Você fica tossendo pra eu cair, cai não 38, próxima Botafogo? É, Botafogo Alô João Pereira, tá cochilando aí Aí vocês me pediram pra tocar o hino do Botafogo, vocês lembram? Ainda bem que nós não trocamos, né Gabigol? É, entrega a taça É, se toca meu amigo Olá Nico, passando pra desejar uma ótima tarde a todos e a torcida do glorioso Botafogo Botafogo que está prestes a me matar do coração Esse campeonato tá todo louco, o Grêmio ganhou de virada do Botafogo, perdeu pro Corinthians É, seu programa é nota mil, meu filho Rafael Seguindo o caminho do papai Douglas Do bairro São Raimundo Papai Douglas tem um tempão que eu não vejo o fogão campeão Quem sabe o filho vai ter um pouquinho de sorte Só que você viu quem assumiu a ponta, né? Daqui a pouco eu não vou falar disso Palmeiras do Abel É, aí ri, meu amigo Pensa que o rapaz foi lá na hora que eu tava tomando café lá em casa Quem foi lá em casa na hora que eu tava tomando café, ô Café da manhã americano Isso é pra gravar comercial, fi? É só o cafezinho lá em casa Se tu for lá em casa também, não É casa cinematográfica Boa tarde, campeão de audiência cenota mil Uma boa semana a todos nós Nico, quando é que você vai me convidar pra tomar um cafezão gostoso desse? Quando tiver outra gravação Você tá convidado Insta salientar que eu não comi nada disso aqui, tá? É Eu fui gravar uma vez Você lembra do sorteio do churrasco? Que o berrantão ia colocar um pedaço de picanha em minha boca Eu gravei, eu errei aquilo umas 10 vezes, rapaz É, aí foram uns 10 pedaços de picanha Aqui não teve jeito, não Manda essa foto pra mim Ah, Nico, não sei não Mas acho que a raposa vai voltar pra segunda onda Você acha? Você acha só? Um grande abraço a toda a equipe nota mil Manda essa foto pra mim aí, Valber Com essa mensagem aí Tamo junto